Boa noite pessoal, aqui é o Ayrton da Coba e Mafalda, diretamente de Torres, Torres, Rio Grande do Sul. Estamos aqui num evento show de bola, Alexandre Pires ao vivo. Olha só que show pessoal, Alexandre Pires ao vivo de Torres, Rio Grande do Sul. Que me... Eu... Que... É! Tá curtindo, tá curtindo, oh, isso, vida! Eu não sei... Pra eles dançar, pra cima, todos dançam, não pode ficar pequeno, pequeno, vai! É! 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 Diretamente de Torres, a mais bela praia do Rio Grande do Sul. Show com Alexandre Pires. Amorado? É! 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 Ao vivo pessoal, ao vivo, diretamente de Torres, Rio Grande do Sul. And meu, está chegando, não chega, não va boatear. A donation. Qual é pessoal? Show Alexandre Pires ao vivo, oh! Torres, Rio Grande do Sul. Olha só praِ Defalda, presente neste evento. Eu tenho lembranças maravilhosas de duas. Eu queria voltar um pouco no tempo, lá pelo ano de 1993. Quem se lembra do ano de 1993, dá um grito bem forte. Onde você estava em 1993, o que você estava fazendo no verão? Eu me lembro muito bem onde estava, me lembro de tudo. Eu me lembro de tudo. Eu vou gravar o tempo. Dona Jackson. O meu braço, gente. Ô, meu Deus, tem muita saudade, sabe? E só pra contar ela, por exemplo, é um exemplo de moda, né? Ela não era, as combinações, as cores, os pés da cabeça. Só faltou aquela tolsa vermelha, mas ela não é tua parede vermelha. Mas o negócio é assim. Bona dos pés da cabeça. E a moda da verdade não era. É isso aí. Inclusive o ré... Tratamento especial. É verdade. Me lembro muito bem quando estouramos o primeiro sucesso em 1993. Foi o que se chama amor. Alguém se lembra de ouvir? Aí, rapaz, sobrou uma mascadinha a mais. Estamos esperando aquela mascada. Eu falei agora sim. Fui na primeira vez.